Um dia Vivi a ilusão De que ser homem bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardara É a porção melhor Que trago em mim agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem Compreender Oh mãe Quem dera Ser o verão O apogeu Da primavera E só por ela Ser Quem sabe O super-homem Venha nos restituir A glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa Da mulher Será Será que será assim? Acho que está caminhando para isso, né? Essa fusão, né? Essa imersão Do homem na mulher Da mulher no homem Muita mulher no mundo Para que Muita mulher Os homens continuem Mandando sozinhos Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E para mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica Clica, clica Clica